Para tentar conseguir uma vaga para viajar de ferribote para o município de Bequimão, na região da Baixada Maranhense, Marcos precisou dormir na fila do terminal da Ponta da Espera. Ele conta que chegou aqui às 10 horas da noite de ontem. Tudo para passar a Semana Santa com a família que está no interior. A gente quer curtir, quer passar um final de semana com a família, aproveitar o máximo possível. É só isso que resta. Tem que esperar. Tem que fazer o sacrifício. Na rodoviária da cidade, movimentação intensa e de passageiros revoltados. Muita gente deixou para a última hora a compra da passagem, como esta mulher. Infelizmente o Maranhense, o povo brasileiro só deixa para a última hora. E agora como é que faz? É o jeito de esperar. A Semana Santa é o terceiro feriado que registra o maior número de pessoas na rodoviária de São Luís. Só perde para o recesso de fim de ano e carnaval. Em feriados como esse, o número de passageiros aqui aumenta entre 30% a 40%. Mas o dado não é considerado satisfatório. Normalmente, o índice chega a 70% nesse período, segundo este gerente de vendas de passagens de ônibus. Esse ano foi uma surpresa negativa. Surpresa negativa, a demanda foi abaixo do esperado. Mesmo assim, colocamos alguns carros extras, muito pouco, mas colocamos alguns carros extras. No retorno do São Cristóvão, no ponto de saída das vans e carros de lotação, o movimento também era grande. Tem passagem, os carros é tudo lotados. Apesar da intensa procura, os motoristas das vans alegam que a procura por vagas só duram dois dias. Esse fluxo de passageiros é dois dias só, também aí acabou-se. É muito vantajoso não, mas compensa. É muito vantajoso não, mas compensa.